Os bolsonaristas ficaram revoltados com a minha campanha. Teve vídeo de bolsonarista me xingando de tudo que é nome. Gente falando que eu ia roubar esse dinheiro. E eles começaram a denunciar em massa a minha chave Pix. E denunciaram tanto que vários bancos, quando você tentava fazer a doação... Vários bancos passaram a avisar as pessoas uma mensagem na tela dizendo... Cuidado, você pode estar caindo em um golpe. Esse contato foi denunciado por suspeita de fraude. Se você prosseguir, você pode se tornar uma vítima de golpe. Eu me pergunto... Como que essas pessoas acham que elas seguem Cristo? Eu estava arrecadando dinheiro para salvar vidas. E eles, por puro ódio da minha pessoa, decidem que não. É mais importante destruir a imagem do Felipe Neto do que permitir que ele salve vidas. Uma das coisas mais assustadoras que eu já vivenciei na internet. Nós vencemos, como sempre. Fica aqui o aviso aos bolsonaristas. Eu sempre vou vencer vocês. Sempre. Vocês podem até ganhar a eleição. Mas eu sempre vou vencer vocês. Sabe por quê? Porque eu tenho a bondade do meu lado. E eu tenho 46 milhões de pessoas nesse canal do YouTube que não se deixam envenenar pelo ódio e pela maldade de vocês. Então eu vou repetir, bolsonaristas. Eu sempre vou vencer vocês. Beleza? Na próxima, tenta mais forte. Porque a gente arrecadou os quase 5 milhões de reais. Os purificadores foram comprados e vão ser disponibilizados para salvar a vida das pessoas.